Bom pessoal, então seguindo a nossa resolução de exercícios de físico-química 3, eu vou falar agora do exercício da lista 1, 19.4. Esses gases, em geral, com volume de aproximadamente 22,4 litros e temperatura de 273,15 Kelvin, a pressão de 1 atmosfera ou 1,01325 bar, essas são as condições normais de temperatura e pressão. Então, normalmente, nessas condições, os gases contêm 1 mol de partículas, ou 6,0221 vezes 10 elevado a 23. Isso vai ser importante para a resolução do exercício. O exercício pede que seja calculado as velocidades médias de átomos de hélio, na letra A, e de átomos de criptônio, na letra B. Ok? Então, para isso, nós vamos escrever os dados que o problema nos fornece, volume, temperatura, pressão, e vamos usar a expressão desenvolvida no início da unidade, que relaciona a pressão, número de partículas, massa de um átomo, velocidade quadrática, dividido por 3 vezes o volume. E aí pede que calcule a velocidade média, estime a velocidade média do hélio e do criptônio. Antes de resolver, nós precisamos converter todos os valores para unidades do sistema internacional. Então, 1 litro, ele é definido como 1 decímetro cúbico. O decímetro é 1 décimo de metro, ou seja, 1 sobre 10, 10 elevado a menos 1. Então, 10 elevado a menos 1 metro, tudo isso elevado ao cubo, dá 10⁻³ metros cúbicos. O volume de 22,4 litros, então, passa a ser 22,4 vezes 10⁻³ metros cúbicos. A pressão de uma atmosfera equivale a 101.325 pascal. Nós sabemos que a uma atmosfera a 22,4 litros e 273,15 Kelvin, nós temos um mol de partículas. Então, N minúsculo 1 mol, N maiúsculo equivale a 6,0221 vezes 10⁶³ partículas. Quando eu multiplico a massa de um único átomo em quilograma pelo número de partículas que há em 1 mol, eu tenho a massa em quilograma de 1 mol de partículas. Então, o N vezes o N do hélio dá 4,0026 vezes 10⁻³ quilograma. Para o criptônio, 83,80 vezes 10⁻³. Esse é o valor que eu encontro na tabela periódica expresso em 10⁻³ quilograma. Mas é número de partículas que não têm unidade e quilograma. Por isso que não vai unidade aqui por mol. Porque nós não estamos falando de massa molar, mas massa de 1 mol de partículas. Então, eu utilizo, rearranjo a expressão para deixar a velocidade em evidência, substituo os valores que eu já possuo e obtenho um v² de 1,701154,2497. Efetuo a raiz quadrada da velocidade, a raiz quadrada do valor da velocidade e a raiz quadrada das unidades, pascal, metro cúbico, dividido por quilograma. Pascal é definido como 1 N dividido por metro quadrado. O N dividido por metro quadrado, ele se cancela com o metro ao cubo, ficando N vezes metro, dividido por quilograma. O N, eu desmembro em quilograma, metro por segundo ao quadrado, que multiplica pelo metro que já existia antes. Quilograma com quilograma cancela. Aplico a raiz quadrada sobre metro ao quadrado por segundo ao quadrado e sobra a unidade metro por segundo. A velocidade do hélio é 1.304,28 metros por segundo. Agora, na letra B, eu vou fazer o mesmo procedimento para o criptônio, tomando cuidado de colocar a massa do, de um mol de partícula de criptônio. Efetuo a operação matemática, encontro um valor de 81.253, pascal vezes metro cúbico dividido por quilograma. Tiro a raiz no lado da esquerda e no lado da direita, inclusive das unidades, e obtenho uma velocidade média do criptônio de 285,05 metros por segundo.